Música Promovido pela Editora Globo e pela revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, o prêmio às melhores franquias do Brasil coroa o trabalho das redes que tem se destacado no promissor ramo do franchise no país. E a cerimônia de premiação aconteceu aqui em São Paulo. Veja como foi. A festa que foi realizada no Citibank Hall reuniu franqueadores, consultores e autoridades e premiou 13 categorias diferentes. Dentro do cenário da economia brasileira atual, como é que se encaixa o mercado das franquias? É bom? É muito bom, é muito importante. A gente acredita não só nas franquias, mas no empreendedorismo como uma locomotiva que puxa o crescimento econômico. Vem crescendo muito acima da média da economia, 15% no ano passado, contra um PIB de 5,4%. Nós, das organizações, valorizamos muito isso. Temos a revista, temos o prêmio aqui hoje, o programa de TV e, no caso da Editora Globo, todas as revistas se prestam ao trabalho de divulgar histórias de sucesso de empreendedorismo. Quais os caminhos para uma franquia ter sucesso? Olha, antes de tudo, uma ideia original, enfim, descobrir um espaço em branco no mercado. Em segundo lugar, uma relação franqueado, franquia master saudável, transparente e, obviamente, o espírito empreendedor do franqueado, né? Enfim, sabe? Ter aquela garra, aquela raça de tocar aquilo como o negócio da vida dele. O evento também marcou o lançamento do guia de franquias da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. O guia de franquias é um produto único no mercado. Não tem nada no mercado que avalie as redes e que dê a elas notas. Nós temos no guia de franquias a relação de 282 redes avaliadas. A nota de avaliação vira uma cotação em estrelas, de 1 a 5 estrelas. E ali, a pessoa que vai comprar uma franquia, ela pode se guiar por essa nota e também por todas as outras informações que a gente fornece no guia. Que são os dados de quanto custa uma franquia, de quais as áreas que aquela rede está pretendendo expandir, dados de retorno do investimento, quanto tempo de contrato aquela rede estabelece. Enfim, todas as informações básicas para guiar a compra de uma unidade. Fundada em 1977 em Curitiba, a Rede O Boticário foi o grande destaque da noite. Além de se tornar tetracampeã na sua categoria, a empresa conquistou o prêmio de melhor franquia do ano. Qual o segredo do sucesso? Nós temos uma história de 31 anos, construída em conjuntamento com nossos colaboradores, com nossa rede de franquiados. Muitos deles antigos, com mais de 20 anos de casa. E todos trabalhando com muito afinto e paixão, conseguiram fazer com que essa marca hoje seja o que é, se constituindo hoje na principal, na maior rede de perfumaria e cosmética no ramo de franquias do mundo. Então é uma grande honra e é um trabalho conjunto maravilhoso. E o homem brasileiro também gosta de usar perfume? O homem brasileiro gosta de usar perfume e não só perfume, também gosta de usar cremes e outros produtos.